Olá, pessoas! Hoje eu vim a Carather para gravar um vídeo de biografia da J.K. Rowling. Eu sei que ela ainda não morreu, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a vida dela, que ela já fez até aqui. Essa escritora querida, linda, pop, milionária e a diva que você quer copiar. A J.K. Rowling nasceu na Inglaterra em 1965, o que significa que nesse ano a J.K. Rowling vai fazer 50 aninhos, gente. Um beijo, J.K. Rowling, parabéns adiantado, viu? Seis meses adiantado. Enfim, e desde pequena ela gostava de literatura. A mãe dela lia para ela na hora de dormir e ela também escrevia umas historinhas. Claro que nada profissional, nada... enfim. Mas ela escrevia histórias para a irmã dela menor, a Diane Rowling. Olha que nome chique, gente. Dá esse nome para minha filha. Enfim, e aí ela se tornou uma adolescente um pouco conturbada. Ela tinha uma relação muito conturbada com o pai dela, na verdade. Porque ela queria ser escritora já desde jovem e ele não queria que ela fosse escritora. Ele achava que não era prático, que não dava dinheiro. Se ela queria escrever, que fosse um hobby. E além dela estar na adolescência, do pai dela não querer que ela escrevesse, a mãe dela estava começando a sofrer os sintomas da esclerose múltipla, que é uma doença muito séria que acabou levando à morte dela anos depois. Durante esse período da adolescência, a J.K. Rowling não era enxergada como alguém excepcional na escola. Os professores falavam que ela era uma aluna que estava ali. E ela ainda era, talvez pelos problemas que ela tinha em casa, meio gótica, meio introspectiva. Ela se identificava muito com um movimento punk. Então, os professores dela descreviam ela como uma garota que usava maquiagem pesada e que ficava lendo Tolkien por aí, sabe? E aí, depois desse período do ensino médio, que ela amadureceu um pouco, e ela queria entrar para Oxford, estudar literatura lá. Só que, infelizmente, acabou não acontecendo. Então, ela foi para outra universidade menor lá, estudou, se formou. E aí, depois disso, ela foi trabalhar como secretária bilíngue na Anistia Nacional. Mais ou menos nessa época, ela arranjou um namorado e eles dois se mudaram para Manchester, que é uma cidade que fica a umas quatro horas de Londres, de trem. Como se fala? Manchester? Ou é Manchester? E aí, foi numa dessas viagens de ida e volta que ela acabou tendo a ideia do Harry Potter, assim, do nada. Ela até tem um texto no site dela falando sobre esse momento que ela não tinha nenhuma caneta, ela não tinha como anotar nada, ela ficou, ó meu Deus, pensando em todos os detalhes. E assim, gente, numa viagem de quatro horas, eu imagino que ela tenha pensado em bastante detalhes, né? Ela estava indo para Manchester? É, ou indo para Londres. Não, mentira, voltando. Porque ela tinha ido para uma entrevista de emprego e aí a mulher do docinho, que vendia doce no trem, pergunta para ela, tipo, e aí, conseguiu dessa vez? Porque ela estava procurando emprego. E ela fala assim, não, não rolou de novo. Aí ela encosta assim, no jornal do trem. Ela fala, Harry Potter. O melhor momento da vida. Bom, pouco depois que ela começou a escrever a história, a mãe dela acabou falecendo por causa da doença, e esse foi um momento, assim, terrível na vida dela, foi muito pesado. E acabou influenciando muito a obra dela, né? Porque ela já escrevia sobre um garoto órfão, mas agora ela realmente entendia essa dor de alguma maneira. Ela não vai falar assim, ah, foi legal, que bom, mas assim, serviu para alguma coisa, entendeu? Ela soube alimentar, usar, canalizar mesmo, essa dor que ela sentia para uma coisa positiva. Ainda escrevendo Harry Potter e a Pedra Filosofal, o namoro dela acabou por circunstâncias da vida e ela acabou se mudando para Portugal para ser professora de inglês. Mudou totalmente de vida. E foi lá que ela conheceu o Jorge Arandes, que era um estudante, pelo qual ela teve afinidade, assim, imediata. Porque ambos gostavam muito de Jane Austen, eles começaram a conversar sobre ela, e aí dessa conversa foi um namoro e, de repente, eles estavam morando juntos. Depois de um tempo, ele acabou pedindo ela em casamento, e aí os dois tiveram uma filha chamada Jéssica. No entanto, contudo, todavia, o casamento acabou não dando muito certo. O Jorge era possessivo, violento, ciumento. Enfim, acho que Jane Austen era o único ponto positivo dele. E aí a J.K. Rowling não fala muito sobre isso, sobre esse período da vida dela, mas aparentemente o cara agrediu ela. E aí foi nesse momento que ela se separou dele e saiu de Porto para ir para Escócia junto da irmã dela. E esse momento, gente, foi considerado pela J.K. Rowling o momento mais difícil da vida dela. Ela se sentia um fracasso total, porque a mãe dela tinha falecido, ela tinha se separado do marido, ela era mãe solteira e desempregada, e ela não tinha publicado o livro, e ela sabia que era uma coisa difícil de acontecer. Então ela foi ficando muito triste, e ela acabou sendo diagnosticada com depressão clínica. E nesse período da vida dela, ela até chegou a pensar em suicídio. Mas novamente ela usou a dor dela para canalizar isso em algo muito legal, transformar isso em algo legal, porque a curiosidade desse vídeo é... Dois pontos. É muito legal falar dois pontos. Os dementadores que aparecem no Prisioneiro de Azkaban são uma representação dessa depressão que ela sentiu, né? Eles são criaturas que sugam a sua felicidade, se alimentam de lembranças felizes e te deixam sem vontade de viver. É uma coisa, assim, insuportável, que era o momento pelo qual ela estava passando. Mas, assim, com o tempo, ela foi se recuperando com a escrita. Ela se inscreveu num programa social do governo, equivalente ao nosso Bolsa Família, sabe? E ela recebia um dinheiro do governo, que não era, assim, milhões, mas dava para ela viver com a bebezinha, a Jéssica. E aí ela descobriu que a Jéssica dormia muito mais facilmente quando ela passeava, quando ela estava na rua. Então ela acabou escrevendo o livro, a maior parte dele, em cafés. Ela ficava lá em público, a Jéssica dormindo e ela escrevendo. Ou seja, o melhor 3 em 1 da história, né? Porque ela estava escrevendo um best-seller, ela estava fazendo a filha dela parar de chorar e tudo isso tomando um cafezinho quentinho. Gente, o J.K. Rowling é muito sensacional. Bom, finalmente ela terminou o livro e aí ela mandou para vários agentes para ver se eles queriam defender o livro dela, né? Mandar o livro dela para a editora e tal, para publicar. Ela foi recusada mais de 10 vezes, eu não sei exatamente quanto foi. Mas até que ela conseguiu um, que foi da Bloomsbury, né? E aí a primeira tiragem de Harry Potter, gente, teve 500 exemplares. E desses 500, 300 foram para bibliotecas. Ou seja, nem foram vendidos, sabe? Mas desses 200 que foram para livrarias, venderam todos. O livro vendeu tão bem que em 2001 foi feito o filme da Pedra Filosofal em Hollywood, que aí estourou o livro para sempre. E assim, até 2011, que é onde até as pesquisas iam, Harry Potter vendeu 600 milhões de exemplares. 600 milhões. E foi traduzido para mais de 67 línguas. Que lindo! Bom, e aí eu queria terminar esse vídeo com um Valen, né? Um OBS, um PS. Que eu queria indicar o filme que eu assisti falando sobre a vida dela, que é o Magia Além das Palavras, que conta desde a infância até o lançamento do filme do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Assim, gente, é um filme triste. Eu iria com um patinho de sorvete e um lencinho. Mas assim, é inspirador no final. É muito bonito. E aí o outro filme é um documentário feito com ela, com a própria J.K. Rowling, após ela ter terminado o Relíquias da Morte. E aí eles gravaram com ela durante um ano. Por isso que se chama Um Ano na Vida de J.K. Rowling. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E para mais conteúdo sobre livros e literatura, continuem ligados no Cabine Literária. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá bom? Um beijo para vocês, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.